Toledo fala sobre a expectativa do mercado financeiro em relação ao resultado do referendo na Grã-Bretanha. Olha, o resultado só sai mais tarde, mas o mercado antecipou a permanência do Reino Unido na União Europeia. O risco de uma ruptura já assustou bastante até algumas semanas atrás pelos desdobramentos que poderia ter do ponto de vista político e econômico. Apesar de o Reino Unido já ter uma moeda própria e não pertencer à zona do euro, a separação da União Europeia traria muita instabilidade para a região, mexendo com as moedas, preços de commodities, exigindo a revisão de acordos comerciais. A Grã-Bretanha poderia enfrentar uma crise econômica pesada, com a perda de confiança, saída de investimentos e outros problemas. A virada das pesquisas, a indicação de permanência na União Europeia, trouxe um ânimo global que contagiou o mercado brasileiro e fez o dólar ser negociado até abaixo dos R$ 3,40, o menor nível em quase um ano, como nós vimos. Outros fatores externos também têm colaborado, como uma certa acomodação das expectativas em relação à perda de ritmo do crescimento chinês e a sinalização do Federal Reserve, do Banco Central, dos Estados Unidos, de moderação na retomada da alta dos juros. Apesar de todos os problemas que temos no Brasil, tanto do lado econômico como político, o foco do mercado tem sido o cenário internacional. Em relação à situação doméstica, a postura é mais de observação, com uma dose maior de otimismo, pela confiança na capacidade de um gerenciamento mais eficiente da economia. O mercado não deu a menor importância nem para a nova etapa da Lava Jato. O mesmo ocorreu em relação à atuação do Banco Central, que fez um leilão de venda de contratos que correspondem à oferta futura da moeda, com o compromisso de recompra. O Banco Central não atuava desde o final de maio, mas foi uma atuação modesta que não deu indicação de querer intervir no mercado. A avaliação é que o dólar, ao redor dos 3,40, está confortável do ponto de vista da inflação e também da competitividade da produção brasileira. Só que há muitos fatores de incerteza aqui no exterior e não dá para falar em instabilidade. O humor do mercado pode mudar a qualquer momento. Aí é que nós vamos saber qual será a política na nova diretoria do Banco Central. Se vai deixar o dólar flutuar ou se vai tentar segurar pressões mais fortes para cima ou para baixo. Quem precisa comprar a moeda não deve apostar em uma cotação muito mais baixa. Eu volto na segunda. Até lá.